Teoria do currículo. Conceito de currículo. Prática cultural, ligada ao momento histórico da sociedade, questiona que ser humano quer construir, e para qual tipo de sociedade irá formar, seleciona quais conhecimentos devem ser abordados pela escola e quem deve selecioná-lo. O currículo é um documento de identidade da escola. Silva 2009. Tipos de currículo. Os tipos de currículo são três. 1. Currículo tradicional. Bubite. A escola deveria funcionar como qualquer empresa comercial, ou indústria. Tem concepção funcionalista de Durkheim, Parsons, Spencer. Associa-se ao Taylorismo, que tem princípios da administração científica para a escola. Tem uma ilusão da neutralidade pedagógica, por achar que o currículo é neutro. Trabalha com a reprodução, fragmentação e descontextualização do saber. Tem a função de manter a estrutura social regente, ou seja, atual. Aceitação, planejamento, objetivos, eficiência, ajuste, adaptação, ensino, aprendizagem, metodologia e organização, são elementos do currículo tradicional. Bobit, Ralf Hitler. 2. Currículo crítico. Autosser, Michael Apple, Henri Giroux, Bourdieu, Passeron, Freire, Bernstein. Tem embasamento marxista, também conhecido como materialismo histórico-dialético. Para Marx, a mudança na sociedade e na vida material produzem mudanças na natureza humana. O currículo crítico também promove mudanças e transformações sociais. Prega ideologias, reprodução cultural, social e de poder, o capitalismo é criticado, fala de emancipação, conscientização, libertação, preza pelo currículo oculto, que são os conhecimentos adquiridos por cada pessoa na convivência em sociedade, e luta pela resistência. 3. Currículo pós-crítico, ou multiculturalista. Miguel Arroio, Tomás Tadeu da Silva. Engloba novas temáticas como, gênero, raça, etnia, identidade, autoridade, objetividade, significação, discurso, saber-poder, cultura, sexualidade. Manifestações do currículo. O currículo é manifestado de quatro formas. 1. Currículo formal, ou currículo oficial. É o currículo definido pela legislação, e diretrizes curriculares apresentadas pelo governo federal, estadual, municipal, e distrital. Exemplo de currículo formal. Diretrizes curriculares nacionais, DCN. Parâmetros curriculares nacionais, PCN. Base nacional comum curricular, BNCC. Orientações curriculares dos estados e municípios. 2. Currículo real. É o currículo que é desenvolvido dentro da sala de aula, ou seja, é o que é observada na prática do professor. Ele é desenvolvido com base nas orientações oficiais, adequando, a realidade dos alunos. É o que realmente acontece a partir do projeto político-pedagógico, PPP. O currículo real se divide em três partes, currículo operacional. É o que o observador vê, na sala de aula. Currículo percebido. É o que o professor diz estar fazendo, e por que de determinada ação. Currículo experienciado. É aquele que os alunos percebem, e como reagem, ao que está sendo oferecido. 3. Currículo oculto. E a abordagem cultural que o aluno tem. Inclui a vivência, experiências e conhecimentos que cada aluno adquire em sua vida social, e leva para a sala de aula. Refere-se a cultura e símbolos. São os conteúdos não ditos escolares, mas se manifestam na prática educativa. 4. Currículo integrado. É o currículo que organiza o conhecimento, e desenvolve processo de ensino-aprendizagem de forma que os conceitos sejam aprendidos, como sistema de relações de uma totalidade concreta que se pretende explicar. Tipos de abordagem do currículo. O currículo, ou seja, o conteúdo escolar, pode ser abordado de quatro formas distintas. 1. Multidisciplinar. Trabalha com matemática em comum dentro de várias disciplinas, mas sem relação entre disciplinas. Exemplo, uma escola resolve trabalhar com um projeto sobre meio ambiente. O professor de português poderá pedir redação sobre a poluição do ar, e escrita correta das palavras em texto sobre meio ambiente. Já o professor de matemática, irá focar em cálculos, por exemplo, para saber em quantos anos podemos ficar sem água, se não preservarmos o meio ambiente. A professora de português irá focar no domínio da disciplina de português, já o professor de matemática, irá se preocupar se o aluno não sabe realizar os cálculos da sua disciplina. 2. Pluridisciplinaridade. É semelhante a multidisciplinar, e pode até ser confundido, porém, enquanto o multidisciplinar estuda, matemática, que no exemplo acima foi meio ambiente, a pluridisciplinaridade, estuda um objeto apenas. Dentro da temática meio ambiente, podemos dizer que, devido a sujeira excessiva da escola provocada pelos alunos, o descarte de lixo urbano seria abordado em todas as disciplinas, e cada professor escolhe o que quer fazer em sua metodologia. A pluridisciplinaridade estuda o mesmo objeto, em diversas disciplinas, ao mesmo tempo. Há cooperação mínima entre os profissionais envolvidos. Cada profissional decide sozinho as decisões a serem tomadas. 3. Interdisciplinaridade. Há a interação de diversos conhecimentos de forma recíproca, e coordenada. A perspectiva metodológica, é comum a todos. Permanecem os interesses próprios de cada disciplina, porém buscam soluções dos seus próprios problemas fazendo articulação com outras disciplinas. As relações profissionais, e de poder, são horizontais, ou seja, situadas em um mesmo plano. Eli 2003. Exemplo. Uma professora de português está tendo dificuldade para ensinar aos alunos a classificar as palavras de acordo com o número de sílaba, monossílaba, discílaba, tricílaba e policílaba. A professora percebeu que os alunos não sabem contar corretamente. Então ela pode trabalhar a escrita de nome de animais domésticos, e ao mesmo tempo ela pode contar, quantas letras tem cada palavra, e numerá-las. Dessa forma, a professora fez uma interdisciplinaridade, trabalhando a disciplina de português, com a escrita das palavras, matemática com a contagem das letras, e ciências, com os animais domésticos. Se desejar, dentro dessa aula ela pode trabalhar mais disciplinas, por exemplo geografia, abordando os tipos de animais domésticos característicos de cada país. 4. Transdisciplinaridade. Transdisciplinaridade vem de temas transversais, que são, ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual e abertura para temas locais como, trabalho e consumo. O currículo da transdisciplinaridade, é uma etapa superior à interdisciplinaridade, pois ela trabalha, a aquisição de novos conhecimentos, com a cooperação não só entre todas as disciplinas, mas também interdisciplinas. Por sua vez, a interdisciplina, são áreas que têm relação com a disciplina. Exemplo, dentro da disciplina de português, temos a fonoaudiologia como uma interdisciplina de português, pois ela ajuda a entender, e solucionar possíveis dificuldades que o aluno tem na fala, o que dificulta sua aprendizagem quanto à escrita de palavras e na leitura, já que ele pode apresentar alguma dificuldade que precisa ser trabalhada. Não atinge apenas as interações, ou reciprocidade, mas situa, as relações no interior de um sistema total. Faz uma interação global das várias ciências, mas é possível separar as disciplinas. É uma organização das atividades, coordenando todas as especificações envolvidas no processo de tomada de decisões e desempenho das ações.